Então, dependendo de para quem você vende, obviamente que a tua prospecção, o teu funil de vendas é muito diferente. Como é que você prospecta pequenas empresas? Então vamos lá. Se você é uma empresa B2B, como que você prospecta outras empresas para você fazer a sua venda, a venda do seu produto ou serviço? Primeira coisa, existem dois tipos de empresa B2B, o B2Bzinho e o B2Bzão, que a gente fala de B2B menos, B2B mais. B2Bzão são pequenas empresas, pequenas e médias. B2Bzão são grandes empresas, corporações. Então, dependendo de para quem você vende, obviamente que a tua prospecção, o teu funil de vendas é muito diferente. Vou falar nessa aula aqui, eu vou falar de B2Bzinho, como é que você prospecta pequenas empresas. Então vamos lá. Primeira coisa, a maneira como você vende para o B2Bzinho, vamos falar B2B, mas o B2B e pequenas empresas. A maneira como você vende para o B2B é igualzinha a maneira, ou muito parecida, com a maneira como você vende para o B2C. Por quê? B2C significa o Business to Consumer, Consumer, Consumer ou Consumer, ok. Então, você vai vender para o consumidor. Por quê? Porque o B2Bzinho, o B2B de empresa pequena, quando você vende para empresas pequenas, é muito parecido com o B2C, quando você vende para o consumidor, porque a compra é emocional. Então, vamos entender o seguinte, numa empresa grande, você tem uma compra muito mais racional e muito mais profissionalizada. Tem que fazer três orçamentos, passa pelas mãos de várias pessoas, é um outro jogo. Quando você vende para uma empresa pequena, quem compra geralmente é o dono da empresa, ele que vai lá e decide se vai comprar aquilo ou não. O poder de decisão dele é muito grande, não existe regra de compliance, é um outro jogo. Então, o que acontece a partir daí? A venda é muito emocional e a venda para o consumidor final também é uma venda muito emocional. É por isso que quando você vende para empresas pequenas e você vende para o dono da empresa, a venda é extremamente emocional, assim como você vende para o consumidor final. É muito parecido. E uma outra coisa, onde que você encontra grande empresa é diferente. Grande empresa, a venda é muito mais racionalizada. Lógico que existe um aspecto emocional violento também, porque nós somos seres emocionais. Só que ela é mais racionalizada, justamente para prevenir o aspecto emocional de uma pessoa só. Então, tem que passar por várias pessoas e isso deixa o processo muito mais linear, muito mais profissional. Na pequena empresa é bem diferente. Agora, onde que você acha esse dono de pequena empresa? No Google, no Instagram, que é onde você acha o consumidor. O B2Bzinho é um B2C em que o C é um dono de empresa, basicamente isso. É muito parecida toda a prospecção. Então, você vai para o Instagram, você vai para o Google e muitas vezes, e lembra, já gravei uma aula falando sobre isso, não sei se você já viu, que o Google é uma mídia de necessidade, o Instagram é uma mídia de oportunidade. Isso serve para consumidor final, mas isso também serve para dono de empresa, já que é o B2Bzinho, que é muito parecido com o consumidor final. A oportunidade de você aumentar o faturamento e o lucro da sua empresa a partir de funis de venda, que, por exemplo, é o que eu ensino, ou então a oportunidade de você ter uma máquina na sua empresa que reduzem até 25% as perdas da sua confecção. Por exemplo, uma máquina que corta o tecido já minimizando perdas. Então, e lembra que empresa, existem basicamente dois objetivos que uma empresa tem, aumentar o faturamento e diminuir o custo. Basicamente isso, se você tem uma dessas duas necessidades que a empresa tem, que pode ser uma oportunidade também para ela, caso ela não esteja presente para isso, você consegue encaixar Google ou consegue encaixar Instagram. E quando você vende para o B2Bzinho, uma vez que a compra é emocional, você tem que lidar com os elementos emocionais da compra. Por exemplo, a credibilidade, que é o primeiro que você constrói a partir de argumentos de autoridade, de prova social, de afinidade, comprometimento, etc., 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 você tem que lidar com a negociação de preço direto com o dono da empresa, que é uma negociação muito melhor do que uma negociação de preço com uma grande empresa, porque uma grande empresa, a negociação de preço, ela é profissionalizada também. O departamento de compra faz curso para comprar produtos. E, obviamente, que eles têm uma capacidade de negociação muito maior do que você, pequena empresa. Agora, quando você lida com uma pequena empresa, com outro dono de pequena empresa, o que acontece é que aquele dono de pequena empresa não tem um processo de vendas tão estruturado assim, como a compra é muito mais emocional. Então, com isso, você vai ter uma negociação muito mais simples, mas muito mais emocional e muito menos racional como é em uma grande empresa. Então, com isso, você consegue imaginar de maneira mais precisa como você consegue vender para um B2Bzinho na sua empresa. Totalmente diferente do B2Bzão, ok? Então, uma outra coisa importante é a grande diferença do compras na pequena empresa e do compras na grande empresa é que o compras da pequena empresa é o dono. Então, ele topa correr mais riscos, ele topa correr mais riscos e ele até paga um pouco mais caro, porque a compra é emocional. Numa grande empresa, o risco tem que ser minimizado, porque quem compra não é o dono, que ele é que é o dono do dinheiro. Quem compra é o departamento de compras. E esse departamento de compras, o que uma pessoa do departamento de compras quer? O bônus no final do ano e garantir um emprego. Ou seja, a compra ali do departamento de compras de uma grande empresa é muito mais voltada para a segurança e não para risco e retorno. Não, ali é. O retorno pode nem ser tão grande, mas a segurança tem que ser gigante, o risco tem que ser mínimo. Por quê? Porque aquela pessoa quer preservar o emprego dela. Quando você vende para dono de pequena empresa, você pode vender mais risco, mas tem que vender retorno gigante, oportunidade. Quando você vai para uma grande empresa, você não pode vender risco, você tem que vender que o risco vai ser mínimo, a entrega vai ser feita, está tudo certo. Olha só as outras grandes empresas que já compraram da gente, segurança, segurança, segurança. E o retorno é bom, mas ele não é maravilhoso, exorbitante, como você pode fazer com uma pequena empresa, que o dono acaba comprando muito por ganância. Numa grande empresa, a compra é muito mais baseada em segurança. Essa é a diferença da prospecção e da venda para pequena empresa e grande empresa. Se você gostou dessa aula, faz o seguinte, curte aqui o canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, se você estiver no Instagram, esse vídeo aqui vai para vários lugares. Ok, maravilha? Então é isso, até a nossa próxima aula.